Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera, dessa vez pra mais um tutorial de camuflagem A camuflagem que nós vamos estar fazendo hoje aqui é a do Pink Floyd galera, vai ficar show de bola Então, só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se cara, porque você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E também você ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3, todas as camuflagens, todas as gameplays Tudo que eu estou trazendo para o meu canal, basta você clicar no botão inscrever-se, beleza? Então vamos ao que interessa, botão option aqui no Playstation 4, oficina de pintura A gente vai dar como exemplo a vocês hoje aqui a KN44 Vamos lá então, quadrado arredondado aqui, vamos botar o quadrado arredondado em toda a nossa arma Bora lá, show! A cor que a gente vai utilizar aqui é a cor preta, beleza? Agora o próximo que a gente vai usar aqui galera, deixa eu só dar uma olhada aqui É o triângulo, vamos lá até o triângulo Beleza, aperta quadrado no triângulo aqui Vamos colocá-lo mais ou menos assim, só tem que dar uma esticadinha para ele Para o lado assim, porque não é bem o triângulo O desenho, show! Vamos deixar ele mais ou menos Aqui acho que está bacana Vamos agora colocar, deixa eu ver Pode ser a letra I mesmo aqui para nós começar Temos que colocá-la aqui, vamos deixar um pouquinho mais fininha Beleza, mais ou menos Deixa eu ver Assim já está bacana O problema é que dá, ele dá uma desfocada ali, deixa eu ver Bom, dá para nós colocar mais aqui embaixo então, que daí vai ficar show também Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar Esse daqui, ó, o monitorito Opa! Vamos colocá-lo aqui na nossa arma Temos que deixar ele esticado em toda ela Depois a gente dá uma arrumadinha lá naquele Naquele primeiro Bom, mais ou menos assim está bom A primeira cor que a gente vai utilizar aqui é o roxo Utilize sempre a quarta variação da cor, tá galera? 1, 2, 3, 4 Sempre a quarta variação da cor Vamos copiar aqui A próxima que a gente vai utilizar é o azul Vamos lá então 1, 2, 3, 4 Beleza Vamos colocar ele mais um pouquinho para cima aqui, ó Calma aí, deixar certinho aqui Beleza, mais ou menos assim está bacana A próxima cor que a gente vai utilizar aqui É o verde 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Espera aí que não é esse verde aqui, galera É o outro verde Aí, assim está bom Vamos colocar mais aqui em cima Tranquilo, só tem que dar uma aumentadinha aqui O próximo que a gente vai utilizar aqui é o amarelo 1, 2, 3, 4 Tranquilo Vamos colocar o amarelo aqui Beleza Próximo aqui vai ser a cor laranja 1, 2, 3, 4 Vamos botar um pouquinho mais para cima aqui Tem que dar uma esticadinha de leves aqui nele Beleza E a última cor que a gente vai utilizar aqui é o red vermelho 1, 2, 3, 4 Beleza, galera Mais ou menos assim Tá bom Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar aqui Vamos colar aqui Vamos colocar a cor preta E a gente tem que arrastar ele para cá, galera Aí, show E esse também Mais ou menos assim Show de bola Não ficou perfeito Mas ficou muito parecido Esse aqui dá para a gente dar uma esticadinha nele aqui Mais ou menos assim Isso tá bacana A gente vai fazer o seguinte agora Vamos pegar mais uma aqui Cadê, 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 cadê Esse triângulo aqui A gente vai colocá-lo assim, ó, galera Beleza Agora a gente vai pegar Apertar L1 para Tirar a opacidade Vamos deixar ele quase Quase transparente Assim Beleza No mais era isso, galera Desse lado aqui Era isso Aqui não tem muito o que a gente fazer A gente só vai esticar A cor aqui E vamos pintá-lo de preto Para dar seguimento A nossa camuflagem Show de bola Beleza E do outro lado também A gente vai só pintar de preto Porque esse lado, galera Não faz tanta diferença Você vai ver depois Quando eu testar para vocês A camuflagem Não faz tanta diferença Esse lado Esse lado aqui Não vai aparecer na sua gameplay Então Não faz diferença Você Estar colocando ali Daquele lado Bom, galera Então vamos salvar aqui Se vocês puderam ver Ficou bacaninha Ficou muito parecido Então vamos simbueira aqui Testar agora Nossa camuflagem, galera Deixa eu só mudar o mapa Vamos nesse aqui Dessa vez Deixa eu ver a minha classe Vamos botar aqui A camuflagem Acho que já está Então vamos Recomendo que eu vou tirar Eu sempre tiro E coloco de novo Para evitar Algum bug De não aparecer E vamos iniciar Bom, galera A camuflagem de hoje Foi essa Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar A divulgação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Deixar um dessa camuflagem E se você tiver Sugestão de camuflagem Cara, por favor Deixe aqui nos comentários Só lembrando mais uma vez Se você tiver Vendo esse vídeo Pela primeira vez Aqui no canal Não se esqueça De clicar aqui embaixo No botão inscrever-se Porque você vai estar ajudando Demais, galera No crescimento do canal E ficará por dentro De todas as camuflagens Como essa Que eu estou trazendo Para vocês aqui hoje Essa aqui já é a quarta Ou quinta camuflagem Que eu estou trazendo Para vocês Se você quiser Tem uma playlist No canal Só de camuflagens Para você estar fazendo Outra coisa Que eu queria pedir Para você Cara Se você está assistindo Esse vídeo até agora Provavelmente você gosta Bastante do canal Então quero que você Crie uma camuflagem Galera Do canal E me mande Se a camuflagem A camuflagem Que eu achar Mais da hora Eu vou recriar Aqui no tutorial E estarei falando Que foi você Que criou E deixarei como camuflagem Do canal Olha galera Ficou show Cara Dá para você ver melhor Quando você estiver carregando Ficou show De bola Ficou muito bacana Essa camuflagem Do Pink Floyd E espero que vocês Tenham gostado Quando você está carregando Dá para você ver Que ficou bacana Quando você está dando slide Olha Ficou show Hein galera Merece o seu like Então já vai deixando Seu like aí Vai se inscrevendo no canal E se você gosta do canal Faça uma camuflagem Com o tema do canal Você pode ter a criatividade Criar o jeito que você quiser E tire um print Com o botão share Mande lá no facebook Está aí na descrição A melhor camuflagem Eu estarei fazendo Um tutorial Como camuflagem Do canal Para vocês Beleza Então no mais era isso Vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui